Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Teologar. Você sabe o que é neopentecostalismo? Será que você faz parte de uma igreja neopentecostal e nem sabe? Aliás, será que você pratica heresias neopentecostais? Hoje, neste vídeo, eu quero te ensinar 5 heresias neopentecostais que te afastam do verdadeiro cristianismo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixa um like pra gente. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você é abençoado, se você cresce com as informações que nós postamos aqui neste canal. Bom, estamos numa série de 5 heresias de grupos religiosos. Você pode comentar aqui abaixo qual grupo religioso você quer ouvir no próximo comentário. Mas lembre de acessar primeiro a playlist desses vídeos pra ver quais grupos nós já gravamos, pra você não pedir um grupo que já está gravado. Nós já falamos de alguns grupos religiosos aqui. Então acesse a playlist e veja essa série de 5 heresias de grupos religiosos, tá bom? Vamos lá então. Hoje, 5 heresias neopentecostais. Primeiro, antes de falar as 5 heresias, o que é, professor? O que é neopentecostalismo? As pessoas falam sobre isso, mas eu nunca entendi direito. Bom, pentecostalismo vem daquele movimento que acredita nos dons espirituais. O movimento pentecostal, crer nos dons espirituais, crer na atualidade dos dons, é um grupo que é chamado de continuista. Ou seja, ele acredita que os dons ainda continuam vigentes hoje. Dons de língua, dons de profecia. É um movimento pentecostal. Esse movimento, ele é classificado como um movimento de uma tradição cristã. Não está desconectado da tradição cristã. É um movimento que muitas igrejas sérias, bíblicas, honestas, são pentecostais. Crem nos dons espirituais. Mas aí vem um problema. Algumas igrejas, além de acreditarem em dons espirituais, eles são neopentecostais. Esse neo aí vem da palavra novo. É um novo pentecostalismo. E aí que vem o problema, né? Cuidado quando alguém quer acrescentar algo novo ao cristianismo. Esse neopentecostalismo. Então, esse neopentecostalismo vai acrescentar coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo ao movimento pentecostal. E aí você vai ver que é uma diferença entre igrejas pentecostais, que creem nos dons, e as neopentecostais, que fazem dos dons uma mistura com outras religiões. E aqui vem a primeira heresia neopentecostal. É o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É quando você mistura coisas de outra religião com o cristianismo, por exemplo. Então você misturou duas religiões. É você não ver um cristianismo bíblico, ou que saiu da boca de Jesus, ou que é baseado na doutrina dos apóstolos. Mas você vê um cristianismo com uma mistura do candomblé, da umbana, da quimbana, do espiritismo, do esoterismo. E aí você vai ver igrejas que utilizam objetos, coisas que nós não temos nas escrituras. Objetos como rosa ungida, água ungida, água que veio do Jordão, a areia que veio do deserto, não sei de onde, o martelo, a fronha, a toalha ungida. E aquela toalha ungida vai fazer milagres. Você põe essa rosa não sei aonde. Aliás, coloque um copo d'água em cima do rádio, que nós vamos benzer ou ungir essa água. E ao você beber essa água, você vai estar recebendo uma bênção de Deus. É uma água abençoada. Aliás, há vídeos aqui na internet de pastores que dizem assim, Olha, se você não tem água aí na sua casa para colocar em cima do rádio, que é uma prática espírita, os primeiros a fazerem isso foram os espíritas. E o neopentecostalismo copiou, né? Então, se você não tem água aí para colocar em cima do rádio ou da televisão, coloque vodka, qualquer outro tipo de bebida. Porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado. Se você não tem copo com água, o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga, você tem aí a cachaça, coloque aí do lado, pode pôr, eu vou consagrar. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Além de colocar a água em cima do televisor para abençoar, a vassoura para varrer os pecados e todos aqueles objetos que você já conhece, já ouviu na televisão ou no rádio, em qualquer outro lugar, essas igrejas ainda fazem alguns tipos de rituais com sal, com orégano, com azeite, com fogo, né? Com lua cheia. Não sei se você já viu, mas tem igrejas colocando o passe da lua cheia. Dia 6 de janeiro. A primeira sexta-feira do ano. Noite de lua cheia. Tocai a trombeta na festa da lua nova. Na lua cheia, dia da nossa festa. Nessa noite, você receberá algo único, o passe da lua cheia, para que 2023 seja o ano do tudo bom. Quem recebe este passe passa a ter a força para cancelar magias, simpatias, olhado e todo tipo de ataques espirituais. Aí você percebe que nesse tipo de ritual, as pessoas usam o insensório para soltar uma fumaça, é o pátio do pai maior, tentam usar a Bíblia, olha como diz o Salmo 81, lua cheia. Aí tem que ser numa sexta-feira, e aí todo mundo de branco, não traga crianças, nós vamos quebrar maldições. É algo totalmente sincrético, misturado com o cristianismo. No pátio do pai maior, você percebe que não dá para você tomar um passe numa igreja. Isso não pode ser uma igreja bíblica. É uma igreja sincrética, neopentecostal. Uma igreja que vai te dar o passe da lua cheia, não está falando para você da suficiência de Jesus Cristo e da sua palavra. Está fugindo de uma tradição cristã. Segundo a heresia neopentecostal, a judaização da igreja. Infelizmente, igrejas cristãs estão voltando ao judaísmo. Justamente o que Paulo combateu na sua carta aos gálatas, parece que o povo, desde o começo, quer judaizar a igreja. Fazer a igreja se circuncidar, guardar o sábado, fazer as coisas do judaísmo. E aqui vem a primeira lição. O judaísmo, pessoal, é uma religião diferente da religião cristã. Judaísmo é uma religião, cristianismo é outra religião. Então, o cristão não faz as festas judaicas. Aliás, lá em Colossenses 2, diz que essas festas eram a sombra de Cristo. Cristo é a verdadeira revelação. Não devemos voltar ao jugo da escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Mas tem igrejas cujo pastor usa o kippah, que é do judeu, não é de um brasileiro. Que usa um talite, que não tem nada a ver com o cristianismo. Que toca xofar. Tem igrejas que estão tocando xofar. Alguns dizem que para tocar o xofar é para atrair a presença de Deus. Outros dizem que tocam o xofar depois que sentem a presença de Deus. Olha, não tem problema nenhum de tocar um instrumento. Seja ele uma guitarra, um baixo, uma bateria ou um xofar. O problema é que o xofar vai fazer a judaização da igreja. A igreja vai usar o talite. E aí é o talite de Elias, porque ele é preto. E aí é o talite de não sei de quem, porque ele é branco. E aí você vai em lojas cristãs, em ambientes cristãos. E o que mais você vê ali são apetrechos judaicos. O menorá, o mesuzá, a arca da aliança. Tudo isso, pessoal, ficou no passado. Nós somos cristãos hoje. Nós não vamos voltar a essas práticas de judaização. Nós não precisamos voltar a essas práticas. Por quê? Porque nós já temos Cristo a revelação maior. Ter igreja fazendo Hanukkah. Ter igreja fazendo Yom Kippur. O Yom Kippur meia boca, né? Porque ninguém sangra o bode ali dentro da igreja. Mas agora é o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, Jesus já é o nosso perdão maior. Não volte ao judaísmo. Então, duas coisas que eu já falei aqui. Tome cuidado com igrejas que usam o sincretismo religioso. Se a tua igreja, ou se você está em algum lugar que usa muito objeto, e geralmente esses objetos atrelados ao dinheiro, você tem que comprar tal coisa, tal, ou é uma bombinha, ou é um enxofre que expulsa não sei o quê. É uma igreja neopentecostal. Não é uma igreja saudável. Se a tua igreja está voltando ao judaísmo, tudo é judaico, tudo é kippah, tudo é talite, tudo é shofar, essas coisas, cuidado, porque a tua igreja está misturando duas religiões. A religião cristã, o cristianismo e Jesus Cristo, com o judaísmo, que é outra religião que nem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então, não misture essas coisas. Terceira heresia neopentecostal, teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela trabalha num tripé. E qual é o tripé da teologia da prosperidade? Demônio, pecado, falta de fé. Você está sofrendo? Está na miséria? Está passando por algum problema? Então, ou é demônio, ou é pecado, ou é falta de fé. Por quê? Porque para o teólogo da prosperidade, o sofrimento é incompatível com a vida cristã. E não é. Todo cristão está sujeito a todas as enfermidades, problemas, dificuldades de qualquer outra pessoa. Não é porque nós somos cristãos que estamos isentos de lutas, de problemas. O cristão fica doente, o cristão perde o emprego, o cristão perde pessoas queridas na família, o cristão passa por dificuldades, às vezes endividamentos e coisas assim, semelhantes à natureza humana. O cristão pega covid, pega dengue, pega câncer, morre. Acontece com o cristão também. Não é porque professamos a fé cristã que estamos isentos de sofrimento. E aqui vem o problema. A teologia da prosperidade não fecha conta. Aquela pessoa que recebe essa palavra triunfalista, você nasceu para vencer, você vai vencer, você só é mais que vencedor e tal. Quando acontece um problema na vida dela, ela vai desconfiar da fé dela. Ela vai dizer assim, peraí, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tomo a ceia, eu sou fiel na igreja. Como que isso acontece com a minha vida? Porque ela não foi preparada, ela não aprendeu na igreja que ela faz parte que o cristão passa por dificuldades. E que nesse mundo nós estamos no mundo de dores, no mundo tereis aflições. Foi o que Jesus falou. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. Então, ser cristão não nos isenta de passarmos por dificuldade. E aí a pessoa duvida da sua própria fé e vai dizer, bom, ou eu estou em pecado, ou então eu não participei da campanha. O pastor vai dizer assim, você não teve fé, você tem que participar da campanha, você tem que fazer um sacrifício para você prosperar. Ou então é demônio, venha para a sessão tal porque nós vamos expulsar esse demônio da miséria na sua vida. O teólogo da prosperidade, ele crê que a miséria é coisa de satanás, tá? Se você é uma pessoa miserável, olha, eu sou um teólogo da prosperidade. Você quer que eu pregue a teologia da miséria? E aí muitos pobres, que são cristãos verdadeiros, piedosos e devotados, se acham pecadores e sujos e dizem assim, bom, eu não tenho essa Lamborghini. Olha quantos testemunhos aí de pessoas que prosperaram. E eu não prospero, então eu acho que eu não sou de Deus. A conta na minha vida não fecha, porque eu sirvo a Deus, eu sou piedoso, sou devotado, adoro a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, mas a minha geladeira está vazia, então tem alguma coisa errada na minha fé. E não é verdade, pessoal, porque vida financeira não é sinônimo de vida espiritual robusta. Porque lá em Lucas 16 tem a história do Rico e do Lázaro, que é um mendigo. O mendigo vai morar com o Senhor no seio de Abraão, e o Rico, ele vai para o inferno, em tormentos. Quer dizer, vida financeira aqui na Terra não é sinônimo de vida espiritual. Não é sinônimo de vida espiritual robusta. Vida espiritual fiel, não é sinônimo de você estar conectado com Deus. Então, mesmo sendo um mendigo, Lázaro foi para o seio de Abraão. É o que diz lá em Lucas 16, a partir do versículo 19. O problema é que a teologia da prosperidade, ela inverte, ela coloca o carro na frente dos bois, né? Porque enquanto em muitas igrejas nós queremos ser usados por Deus, nas igrejas da teologia da prosperidade, eles querem usar a Deus. Na teologia da prosperidade, Deus não é o fim, mas é o meio pelo qual eu quero alcançar meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Eu quero prosperar, porque eu sou uma estrela, porque eu sou mais do que vencedor, eu sou filho do rei, eu sou um príncipe, então eu tenho que prosperar, né? E aí eu uso Deus para alcançar o fim. Qual é o fim? Uma boa qualidade de vida, eu não quero ter enfermidades, eu quero ter muito dinheiro no banco, uma casa maravilhosa e um carro importado. Então eu uso Deus para alcançar isso, como se funcionasse assim, né? Quando na verdade, Deus não pode ser o meio para o qual eu vou alcançar as coisas que eu quero. Deus é o fim, ele é tudo que eu quero. Eu uso as coisas para adorar a Deus e para buscar a Deus e para servir a Deus. Nós não usamos Deus para alcançar dinheiro, nós usamos o dinheiro, muitas vezes, para servir a Deus, ao seu reino, às pessoas e aquilo que Deus colocou ao nosso redor. Então, cuidado com a teologia da prosperidade, que vai inverter o lugar de Deus na sua vida. Quarta heresia neopentecostal, confissão positiva. O que é confissão positiva? Não é só pensar positivo. É você confessar com a sua boca coisas que vão gerar um milagre. Na sua boca tem poder. Você já ouviu essa palavra? Na sua boca tem poder, na sua língua tem poder. Não é bem assim. As pessoas distorcem um texto bíblico que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu quero ler com você esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E aí vamos usar esse texto para dizer assim, está vendo? A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você fala. É, mas o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele não está falando aqui de você gerar um milagre com a sua boca. Sua boca, suas palavras não são criadoras. A palavra de Deus é criadora e não volta vazia. Agora, a sua palavra não é criadora. Aqui o texto está falando para você usar a sua boca com sabedoria. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. E quem utiliza a língua, ou seja, quem utiliza a língua com sabedoria, come do seu fruto. Você pode usar a sua língua para se prejudicar também. Uma pessoa que usa a língua sem sabedoria pode se prejudicar na sua vida e causar danos à sua própria família, à sua própria casa. Então é necessário usarmos com sabedoria a nossa boca. Não quer dizer que a nossa boca vai determinar destinos. Não diga isso. Olha, não diga a palavra câncer. Fala doença ruim. Porque senão bate na boca aí. Você vai atrair isso daí, hein? Cuidado. Ou então não fale diabo, satanás. Diga o inimigo. Porque você não pode falar satanás. A sua boca tem poder. Você está atraindo aí coisas. Não funciona aí assim, pessoal. E aí também tem um tripé aqui nessa teologia da confissão positiva, né? Que é o eu declaro. Eu declaro. Eu profetizo. Eu determino, né? Eu declaro. Ou então eu amarro. Quer dizer, tipo assim, eu estou repreendendo, né? E eu tomo posse. Eu declaro. Eu amarro. E eu tomo posse. Como se a minha atitude de falar, só de confessar positivamente no mundo espiritual, eu vou gerar um milagre. E assim não funciona. Não funciona, pessoal. Você declarar. Porque quem declara é Deus. Eu declaro. Não. Eu determino. Não. Você não determina nada. Do Senhor vem o sim e o amém. Você só obedece a vontade dele. Aí eu amarro. Amarro como? Será que Jó poderia amarrar Satanás? E dizer assim, Satanás, eu te amarro agora. Você não vai mais atuar na minha vida? Isso era uma permissão de Deus naquele momento? Ou a nossa vida é governada por Deus? Ou a nossa vida é governada por Satanás? E esse negócio de tomar posse ficou muito místico. Tomar posse seria você obedecer a palavra de Deus. Ser direcionado pela palavra de Deus. E não tomar posse de uma palavra que talvez nem seja para você. O pregador lançou uma palavra lá que todo mundo vai engravidar e eu tomei posse da palavra. Não adianta tomar posse da palavra assim se a palavra não for para você. No coletivo. Mas eu tomei posse e agora ela é minha. Agora ela é para mim. Não funciona. Porque Sara, esposa de Abraão, quando o anjo falou que ela teria um filho, ela riu. Ela não tomou posse. Mas o que aconteceu com Sara? Ela teve um filho. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. A Tsunamita disse para o profeta não mintas a tua serva. O profeta disse daqui a um tempo você vai abraçar um filho. Ela falou não mintas a tua serva. Ela não tomou posse. Mas ela viveu. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então tomar posse seria apenas obedecer e ser direcionado pela palavra. E não você ser, você tomar posse misticamente de uma palavra porque não vai funcionar assim. Não adianta você ficar declarando. Essa casa é minha. Esse carro é meu. Eu vou dar sete voltas a esse carro. Não adianta. Adianta você orar e depender da suficiência de Deus. O que seria declarar? Seria orar. Eu oro o Senhor por essa casa. Eu oro para que o Senhor abra um emprego para mim. Eu oro por fulano. Orar é válido. Agora você achar que a sua boca vai gerar um milagre. Isso não vai funcionar. Quinta e última heresia neopentecostal. Eu poderia falar mais aqui, mas selecionei apenas cinco. A batalha espiritual mística. A batalha espiritual ela é bíblica. A batalha espiritual está lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê? Contra principados e potestades. Então, existe batalha espiritual? Sim, é claro que existe. O que não existe é uma batalha espiritual mística criada em nárnia na cabeça das pessoas. por quê? Porque vê demônio em tudo. É o demônio da infiltração de água na sua casa. É o demônio que está furando o pneu do meu carro. E aí começa aquela batalha espiritual que não é por meio da oração e da consagração, mas é por meio de coisas místicas. Então, por exemplo, vamos ungir as águas da cidade. porque agora nasceu um novo demônio e um tal de Quixapaguá, que é um demônio que atua na letra X e que atua nas águas. Você fala, da onde você tirou isso da Bíblia? Não, é uma revelação que eu tive. E aí as pessoas começam a ungir o lugar onde tem X e onde tem águas. Eu moro aqui na Praia Grande e por muito tempo e ainda fazem, muitas igrejas querem ungir o mar. Vamos ungir o mar porque o mar é consagrado, aí é manjar, nós temos que quebrar essa maldição, nós temos que ungir as fontes das águas. Eu já fui um pastor neopentecostal e já pratiquei algumas coisas como essas. Então, ungir as fontes porque é dali que vem a fonte da vida para a cidade. Umas ideias místicas, né? Vamos colocar estacas ungidas na cidade, a estaca no monte tal, a estaca não sei aonde, a estaca ungida não sei aqui. Não é assim que a gente ganha território. Aliás, o de mapeamento territorial não existe, pessoal. Então, você quer ganhar território na sua cidade? Não saia pregando estacas ungidas em lugares ocultos. Pregue a palavra de Deus para pessoas porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer ganhar território na sua cidade? Vai evangelizar, vai pregar a palavra. Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus e vai ganhar muito território pregando a palavra. fuja dessas coisas de ungir águas ou de você colocar estacas, ou você buscar e fazer a caça às bruxas porque tem uma cruz na bolacha óreo. Você já viu isso? A bolacha óreo tem uma cruz, ela é consagrada. Uma época na igreja neopentecostal que eu participava descobriram uma cruz atrás da lanterna da moto Honda CG e aí paravam na porta da igreja os diáconos tinham até uma chave de fenda para poder tirar o farol a lanterna atrás tinha uma cruz e aí todo mundo parava lá fazia a fila para tirar a cruz e quebrar a maldição de a moto da pessoa depois descobriram que aquela cruz que tinha ali atrás da lanterna do farol da CG era para prender os fios melhor para os fios não ficarem embolados não era nada consagrado porque o vice-presidente da Honda consagrou as rondas e por isso está tendo muitos acidentes é você virar o nome da Coca-Cola ao contrário e ficar alô diabo é você rodar o disco da Xuxa ao contrário e você ouvir vozes demoníacas gente nós sabemos que o demônio e o diabo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar e a nossa batalha espiritual é através da oração da dependência de Deus da consagração a Deus então não faça batalha espiritual mística a nossa batalha é por meio de joelho no chão jejum e oração tá bom eu espero que você tenha aprendido o que é neopentecostalismo se você pratica ou está em alguma igreja neopentecostal a minha dica para você é procure uma igreja saudável procure uma igreja saudável bíblica que vai se voltar a palavra e a suficiência de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador se você gostou deixa um like compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas conheçam então a palavra de Deus o Teologar e a suficiência de Jesus Cristo eu vou deixar aqui ao lado dois vídeos também muito relevantes que você pode assistir e edificar a sua vida também aqui com o Teologar tá bom que Deus abençoe Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar Teologar e se você quer e se você quer estudar